Como que o Guilherme Andrade começou a investir em imóveis com 50 mil reais? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje você vai entender como que o Guilherme Andrade, que foi o criador do canal Construindo Milhões, você vai entender como que ele começou a sua jornada dentro do mercado imobiliário, sendo que ele começou investindo com 50 mil reais em uma época que ele não tinha nenhuma experiência em mercado imobiliário e que ele não tinha tempo para se dedicar a esse tipo de investimento. Então vem comigo para você assistir do próprio Guilherme como que foi esse processo, como que foi esse início de investimentos para ele. E aí a minha intenção aqui é que você aprenda e conheça um pouco dessa história para você ver que você também pode começar a investir, mesmo que você não tenha tanto capital para começar, então com 50 mil já é possível, mesmo que você não tenha experiência nesse negócio e mesmo que você não tenha tanto tempo para se dedicar a esse negócio, você também pode fazer esse tipo de negócio. Mas vem comigo então. Então, Rafael, o investimento imobiliário aconteceu na minha vida de uma forma não deliberada. Eu acho que eu, como a maioria dos brasileiros, venho de um histórico de estudar para ser empregado, passar a vida endividada com cheque especial e cartão de crédito, chegar no final do ano e receber o décimo terceiro só para pagar as dívidas e começar o problema de novo em janeiro. E isso sempre me incomodou bastante. Até o dia que um amigo entregou na minha mão o livro que todo mundo conhece, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Eu nunca tive na minha vida alguém que me orientasse na área de investimentos. Então eu tive que ser um pouco self-made mesmo. E quando eu comecei a ler o livro, Pai Rico e Pai Pobre, aquilo foi um grande tapa de luva para mim. Porque acendeu aquela luzinha no fim do túnel e eu pude ter uma compreensão do quanto as verdades que eu vinha carregando a minha vida inteira e a verdade que às vezes a sociedade como um todo vem carregando a vida inteira, o quanto aquilo estava me fazendo mal, o quanto aquilo poderia prejudicar o meu futuro. e isso despertou em mim uma vontade muito grande de continuar lendo, continuar aprendendo a respeito. Então, assim, desde aquele momento para cá, eu comecei a ler muito sobre investimentos e hoje eu me considero um investidor um pouco mais maduro do que eu já fui quando eu comecei com aquela ânsia, com aquele ímpeto e construí fortuna rápido. Eu já me envolvi com bolsa de valores de uma forma não muito inteligente no começo. Ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro. Interessante na área de investimento, porque às vezes você começa a ter sucesso, e pouco sucesso que você tem, você acha que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Então, a experiência com o tempo é te mostrando que a área de investimentos não é a área para você achar que você está em Las Vegas, que foi o meu comportamento no início, quando eu comecei a operar em bolsa de valores. Mas isso me gerou muito aprendizado também. Hoje, eu opero em bolsa de valores de uma forma muito mais madura, muito mais consciente, muito mais com perfil de investidor realmente, e menos com perfil especulativo barra jogador como estava no passado. Apesar de não ser minha principal fonte de renda hoje. Minha principal fonte de renda são os imóveis. São sobre eles que a gente vai estar conversando aqui hoje. Depois dessa experiência negativa com a bolsa de valores, eu comecei a me interessar em conhecer outras áreas de investimento. Me formei em administração de empresas, hoje eu tenho a pós-graduação, já lidei com negócios também. E como o Robert Kiyosaki sempre falava que todo rico investe em imóveis, toda pessoa bem-sucedida investe em imóveis, eu tive a vontade de começar a entender alguma coisa nesse mercado. Só que eu não tinha dinheiro, e não tinha ninguém que me ajudasse a adquirir conhecimento nessa área. Hoje eu vejo que as pessoas que estão começando na área de investimento estão numa situação muito mais privilegiada, acredito que eu e você quando a gente começou. Porque a gente não tinha um construído de milhões para poder recorrer, não tinha um educar imóveis para poder recorrer, e acredito que você, assim como eu, teve que aprender pelos erros. E às vezes esses erros te fazem perder tempo e perder dinheiro. Hoje a facilidade de acesso à informação está muito maior. Mas naquele momento eu tomei uma atitude muito corajosa. Na época eu trabalhava como vendedor. Eu trabalhava com medicamentos. Isso. E sabia que tinha um vendedor que era colega de trabalho meu, que ele pegava o que sobrava do dinheiro dele e fazia pequenas obras. Fazia pequenos prédios com dois apartamentos, quatro apartamentos. E estava tendo um bom resultado com isso. Fui medo. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, eu vou conversar com esse cara, porque eu não tenho mais ninguém que possa me orientar nessa área. Chamei ele para tomar um café, a gente sentou e eu fui, assim, bastante humilde. Cara, eu tenho muita vontade de aprender alguma coisa sobre imóveis. Eu não sei absolutamente nada. Eu sei que você mexe com isso. Não tem ninguém que me oriente. E tenho, assim, muita necessidade dessa informação. Se não te atrapalhar em nada, não te causar incômodo, se você se sentir confortável, estar dividindo esse seu conhecimento comigo, e eu seria muito grato a você por isso. Estou, inclusive, disposto a pagar por essa informação. Eu sei que é uma informação muito valiosa. E, para mim, a surpresa, ele foi bastante aberto e bastante solista quanto a isso. E, na época, ele me falou, olha, por sorte, eu vou estar iniciando um prédio agora nos próximos dias. Vai ser um prédio com seis apartamentos. Se você tiver interesse em participar desse negócio, a gente está junto. E ele falou assim, a gente divide isso meio a meio. Na época, assim, na empolgação, eu acabei concordando, não, vamos fazer sim. Depois que eu fui embora, eu fiquei pensando, de onde que eu vou tirar o dinheiro para levantar esse prédio. Tem que ter dinheiro, né? Para você ter ideia, naquela época, eu tinha aplicado em Bolsa de Valores cinco mil reais. Era o único dinheiro que eu tinha. Cinco mil. E você conseguiu investir com cinco mil? E eu consegui. Resgatei o dinheiro que estava na Bolsa de Valores. Se me perguntar de onde tirou o dinheiro, eu não sei. Mas eu sei que, assim, esse dinheiro veio aparecendo, foi acontecendo com o próprio trabalho. Lógico que naquela época, o valor de se construir um prédio era muito menor. Eu sei que, quando a coisa começou mesmo, porque entre essa decisão e o início efetivo da obra, passou um tempo. Ah, legal. Teve um tempo. E quando isso iniciou, eu já tinha capitalizado, deve ter passado em torno de um ano, mais ou menos, eu tinha conseguido me capitalizar nos 50 mil reais. Um valor razoavelmente baixo. Mas, enfim, a coisa aconteceu. Eu pude participar de todo o processo, desde a escolha do terreno, a escolha dos parceiros, dos profissionais, e me envolver diretamente com o processo de produção, que eu queria aprender. E foi essa experiência que me permitiu estar hoje, construindo milhões, com a minha construtora, que é o Corp, e estar fazendo empreendimentos muito maiores do que esses, hoje gerou muito aprendizado. Legal. Legal. Então, nesse primeiro investimento, tu entrou com capital, parte do capital dessa construção, ou da construção do terreno, mas também com o trabalho. Também trabalhou nesse processo. Trabalho diretamente em relação à produção, mas no sentido de estar presente. Certo. Até porque eu não podia estar lá, porque eu não tinha largado o meu emprego para isso. Eu continuava trabalhando como vendedor. Certo. Então, assim, eu ia lá, às vezes no início da manhã, chegava lá às 7 horas da manhã, para ver se estava precisando de um material, alguma coisa, eu voltava lá no final do dia, ou às vezes ia lá no final de semana. Sim. Então, não tinha tempo disponível para estar presente, como eu tenho hoje, que eu acompanho diretamente as obras. E se tu pudesse tirar um aprendizado que tu teve desse primeiro investimento, com certeza deve ter tido bastante aprendizado, mas o que tu poderia tirar de mais valioso nesse primeiro negócio que tu fez? Eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis, sendo que, na lista VIP, você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro. O primeiro presente é um e-book onde eu te explico três grandes estratégias para você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis. É um e-book que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis, e você pode ter acesso a esse e-book ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. E também você vai receber uma apresentação incrível onde eu te explico cinco estratégias que você pode usar para conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado. Para receber esses dois presentes, basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!